Shalom queridos e amados filhos, neste Shabat eu quero trazer uma palavra mais profunda para cada um de vocês. Nós estamos preparando para a entrada do novo mês, mês de Tamos, que fala de abundância, de prosperidade, de revelação. Coisas maravilhosas que Deus preparou para este mês, neste mês Moisés estava em cima do monte recebendo a palavra de Deus. Deus estava falando com Moisés cara a cara, dando a Moisés a revelação dos mandamentos. Enquanto isso o povo estava lá, embaixo, e eles cometeram um pecado terrível. Eles colocaram e construíram bezerro de ouro. Sabe que foi o pior de todos os pecados que Deus presenciou? Porque os homens trocaram Deus pelo bezerro de ouro. Então nesse dia, Deus ficou extremamente irado. E aí então Deus quis destruir o povo de Israel. Foi terrível. Quando Moisés desceu do monte, estava todo o povo em orgia. Eles dançavam ao redor daquele bezerro e se prostituíam. E faziam todo tipo de pecados ao redor daquele bezerro de ouro. Então Deus disse para Moisés. Moisés, sai da frente. Eu vou destruir esse povo. E Moisés ficou na frente do Senhor, por favor. Destrói esse povo. Então Moisés intercedeu pelo povo nessa época. Mas assim mesmo. Deus, então, naquela momento, que Deus se manifestou na vida de Moisés. Ele quebrou as tábuas da lei. E aquilo virou cinzas. E Moisés, então, fez uma prova, colocou aquelas cinzas e fez o povo beber aquela água. E houve ali um momento de separação. Foi a primeira vez que houve uma separação. Deus disse, separe para o lado esquerdo, aqueles que servem a Deus. Para o lado direito, aqueles que não servem. Aqueles que praticam a idolatria. Que constroem novos ídolos. Novos deuses. Então, foi naquele momento. Que também houve uma oportunidade. Estou contando um pouquinho da história para você. Então, nesse mês, aconteceu. A maior oportunidade de todos os tempos. O povo estava... Tinha saído do Egito. Estavam cheios de ouro. De pedras preciosas. De riqueza. E eles não deram a Deus. A primícia. Aquilo que era de Deus. Então, Deus, então, seleciona. Para você entender as coisas que acontecem nesse mês de Tamuz. É muito importante. Muito radical. É tudo ou nada. Então, alguns sobem lá em cima. Outros descem lá embaixo. Então, esse mês é o mês mais perigoso dos meses... Dos 12 meses do calendário judaico. Por isso que hoje estou gravando algo importante. Por quê? Porque tudo... Salomão disse que não há nada novo debaixo do sol. E que tudo que aconteceu no passado, volta a acontecer de novo. Traduza. A mesma coisa que acontece no mês de Tamuz. Lá no passado. Volta a acontecer depois. Neste mês, o povo de Israel construiu o bezerro de ouro. E quando Moisés desce do monte. Aí vira para o próximo mês de Ave. Aconteceu então. Esta tremenda rachadura. No mundo espiritual. E foi quando Deus julgou esse pecado. E desde aquele dia. O dia 9 de Ave. É o dia mais terrível para a nação judaica. Até os dias de hoje. No dia 9 de Ave. Aconteceu as maiores desgraças para o povo de Israel. Inclusive os dois templos foram destruídos no dia 9 de Ave. Então por que que eu estou falando disso? Dia 9 de Ave. Porque foi nesse. No mês de Tamuz. Que é o mês que estamos vivendo agora. É que eles cometeram o pecado. Da construção do bezerro de ouro. E quando chega no dia 9 de Ave. Foi o julgamento. Então sempre que tem uma data abençoada. Naquela data abençoada. Sempre se abre uma janela no céu. E quando tem uma data amaldiçoada. Sempre acontece uma coisa ruim naquela data. Então é importante que você entenda. Por que que estamos estudando. Sobre este mês. E por que que é importante você entender. O que que Deus faz nesse tempo. Então este mês. É o mês da seleção. Quer dizer. Deus seleciona. E eu quero falar. Com todo o nosso povo. Os nossos queridos. Que frequentam o nosso. A nossa escola profética. O nosso ministério. Dias atrás. Deus falou comigo. Digo um dia. Um tempo atrás. Eu comecei a ficar preocupado. Que Deus mandou fazer uma seleção. No nosso ministério. E eu chamei todos os casais. E as famílias. E disse. Hoje vocês tem que resolver. Ou fiquem todos com Deus. Ou então todos em casa. Deus não quer. Mais que haja essa desunião. Deus quer unidade. Então eu fiz três, quatro reuniões. Assim. Nosso ministério. Para determinar. Quem era. E quem não era. Quem está. E quem não está. E fiz isso também. Nosso grupo. De pastores. Nós damos cobertura. Nós precisamos definir. Não podemos estar. Caminhando juntos. Se nós não concordamos. Nós temos que decidir. Se vamos todos para cá. Ou se vamos todos para lá. Se vamos pegar junto. Porque queridos. Tanto o bem. Como o mal. Depende da unidade. Tanto é que o povo. Quando decidiu construir. A torre de Babel. Deus disse. Não há nada impossível para eles. Tudo que eles intentaram fazer. Eles vão conseguir. Porque eles estão unidos. Então a unidade. Ela produz uma unção. Tanto para o bem. Como para o mal. Então quando aconteceu. A construção do bezerro de ouro. Deus decidiu. Descer. E dizer. Para a esquerda. Aqueles que querem adorar o bezerro. Para a direita. Aqueles que adoram a Deus. E a tribo. Que foi mais abençoada. Nessa época. Foi a tribo dos levitas. Porque os levitas. Foram os únicos. Que não aceitaram. Participar. Da construção do bezerro de ouro. E também as mulheres. Porque. Junto. Lá do Egito. Vieram o povo. De Deus. E veio também. Um povo. Que era. É. Um povo. Do mundo. Né. O povo do Egito. E esse povo do Egito. Queria muito. Que o povo voltasse. Para o Egito. Então eles murmuravam o tempo todo. E aí chegou o momento. Então. De decidir. Então a casa. Ou separa. Né. Mantenha um casamento. Ou então um divórcio. Que ele escolhe. Então Deus faz isso. E manda Moisés. Bater. O cajado. E dizer. Para o meu lado aqui. Aqueles que querem servir a Deus. Fique do outro lado. Aqueles que não. Não querem. E naquele dia. Então milhares morreram. Vieram. Perder sua vida. Que Deus desceu com o fogo consumidor dele. E eles desceram para o abismo. Terrível. Esse juízo. Então vamos estudar isso. O que é bezerro de ouro? Quando Deus entrega para o seu povo. Riquezas. Propriedades. Saúde. Honra. E aquele povo não entrega para Deus. A gratidão. A honra. Então uma pessoa que ganhou muito. E construiu bezerro de ouro. O que é construir bezerro de ouro? É usar o dinheiro que Deus deu. Para construir. Por bobagens. E coisas que vão levar. Tanto a ele. Como a sua família. Seus filhos. Ao pecado. Muitas vezes acontece isso. Quando alguém recebe. Uma grande bênção financeira. Ele vai. E. Compra porcarias. Alguns recebem o salário. Vão para o mercado. E compram coisas. Que vão lhe prejudicar. Ou vai em uma loja. E compra coisas. Ou usa a TV. Ou usa a internet. Para lhe prejudicar. Para pecar. Para se afastar de Deus. A pessoa pode usar o dinheiro. Pode usar o carro. A bicicleta. A moto. Tudo para. Isto. O afastar mais ainda de Deus. Então esse é o pecado do bezerro de ouro. A pessoa quando é abençoada. Ao invés de se aproximar de Deus. Ela se afasta. E aquilo que ela ganhou de Deus. O ouro. A prata. A riqueza. A propriedade. Serve. Para que ele peque mais ainda. Então Deus é obrigado a tirar tudo que deu. Porque quando a pessoa recebeu muito. Ele se afastou de Deus. Qual que é a coisa certa a fazer? Então quando aqueles homens maus. Chamaram todos. E disseram. Vocês são obrigados. A trazer do seu ouro. Da sua prata. Seus brincos. Anéis. Para construir o bezerro de ouro. As mulheres se recusaram. As mulheres disseram. Não. Nós não vamos entregar o nosso ouro. Nossa prata. Nossos anéis. Sabe como é que a mulher é apegada a joia. Então isso foi uma coisa maravilhosa. Que aconteceu. E Deus disse. A partir de hoje. Vou abençoar as mulheres. Porque elas não deram suas joias. Para o bezerro de ouro. Depois. Quando Deus julgou. E houve toda aquela matança. Que morreram todos aqueles. Que se rebelaram contra Deus. Aí Deus então manda restituir. E fazer uma arca. De ouro. Com o mesmo peso. Do bezerro. Então as mulheres então. Decidiram. Contribuir. Para construir a arca de Deus. Então Deus disse. Que mulheres maravilhosas. E passou a abençoar fortemente as mulheres. E essas mulheres adquiriram algo. Que todas as mulheres gostariam de ter. Eu acredito. Elas receberam um brilho. É chamado esplendor. É como uma joia que reflete um brilho. E as mulheres são tão abençoadas. Desde aquele dia. Que as mulheres não precisam usar talite. Os homens precisam usar o talite. Para se concentrar e orar. E chegar na presença de Deus. As mulheres simplesmente. No seu normal. Já estão na presença. E essa foi a abenço. Que Deus deu para as mulheres. E a partir dali. As mulheres passam a gerar filhos. Ah. De uma forma maravilhosa. Começaram a gerar príncipes. Então. Foi tudo isso decorrente. Daquela oferta de premissa. Por isso. Que no primeiro dia do mês. Roche Kodesh. As mulheres preparam um presente para Deus. As pessoas que são legalistas. Que querem fazer tudo certinho. Ele. A premissa dele. É uma parte de 30 dias. Mas a pessoa que vai pelo coração. Ele vai dar um presente. Aquelas mulheres. Elas trouxeram suas joias. Seu ouro. Para construir a arca. Então por isso. Que as mulheres de Israel. Passaram a ser. Os homens são. Justos. E as mulheres também são justas. São mulheres chamadas. Mulheres santificadas. E foram. Receberam da glória de Deus. Então foi assim. Queridos. A lição. É muito clara. Hoje. O mundo está passando por uma praga. Onde muitas pessoas estão morrendo. Naquela época. Houve uma praga. Morreram 3 mil pessoas. Mais de 3 mil pessoas. Não sei quantos vão morrer hoje. Mas muitos estão morrendo. Quando vem uma praga sobre o mundo. Nós precisamos perguntar. Onde foi que erramos? E um dos erros mais graves. Que eu tenho observado hoje. As pessoas que se apegam. Ao ouro. A prata. E constrói bezerros. Bezerros de ouro. De tudo que a pessoa constrói. Ela nunca tirou o dízimo. Ela nunca deu a primícia. Então tudo que você construiu. Comprou. Comprou um carro. Não deu o dízimo. Aquilo ali é um bezerro de ouro. Comprou um celular. Não tirou o dízimo. Ali tem um bezerro de ouro. Comprou propriedade. Gastou. Fez festa. Correu. Viajou. Tudo que você fez com o dinheiro. Sem dar. A primícia para Deus. Aquilo ali. É a pontinha. Da sementinha. Que vai gerar um bezerro de ouro. Na sua vida. E de repente. Vem um juízo. E a pessoa. Perde. Até a vida. Então esse juízo. Do bezerro de ouro. É terrível. Lá no mês. De Itamos. Mas eu vou terminar. Com a parte positiva. Os levitas. Os levitas. Encontraram uma oportunidade. Nessa época. Quem são os levitas? São os filhos de Levi. Da tribo de Levi. Mas. Eles se tornaram sacerdotes. Nessa época. Pergunte por quê. Antes. Quem eram os sacerdotes? Eram. Os primogênitos. Todo primogênito. Deveria ser selecionado. Para. Exercer o sacerdócio. Mas no pecado. Do bezerro de ouro. Os primogênitos. Também. Estavam envolvidos. Então. Deus levanta. Uma equipe. Os levitas. Não se contaminaram. Com o bezerro. Se recusaram. Eu não vou participar disso. Então. Eles honraram a Deus. E Deus honrou. A eles. E eles foram. Ungidos. Para. Entrar. Na presença. De Deus. E interceder. Pelo povo de Israel. Eles ganharam. Um presentão. Que até hoje. Os primogênitos. Devem sentir. Ciúme deles. Né? Porque eles não eram. Para ser sacerdotes. Mas foram selecionados. Porque na hora. De dar a Deus. O que é de Deus. Eles deram a Deus. O que era de Deus. Na hora de dizer. Não. Para o pecado. Bezerro de ouro. Eles disseram. Não. Então a lição aqui. Queridos. É muito simples. Nós temos que ser. Fieis a Deus. E esse princípio. De dar a Deus. A premissa. É isso que faz a diferença. Nesse mês. De Itamos. É isso que vai fazer a diferença. As pessoas que servem a Deus. Dando a Deus. O que é de Deus. Elas serão distinguidas. Separadas. Diferenciadas. Vai vir a praga. A matança. Mas eles não. Serão. Atingidos. Pelo contrário. Eles serão. Ungidos. Então quero. Hoje. Incentivar. Nossos queridos alunos. Nossos filhos. Não seja. Como aqueles primogênitos. Que entraram juntos. Na festa. Construíram. Bezerro de ouro. Não seja. Como aqueles. Que se rebelam contra Deus. E pegam as riquezas. E não dão para Deus. Então isso é muito. Muito sério. Muito sério. E eu quero ler. Finalmente. Capítulo 4. De Gênesis. Onde. Deus diz. Algo. No capítulo. 4. Versículo 4. E Abel também. Trouxe. Dos primogênitos. Das suas ovelhas. E da sua gordura. E atentou. O Senhor. Para Abel. Para a sua oferta. Mas para Caim. Para a sua oferta. Não atentou. E herou-se. Caim. Fortemente. Diz. Caiu-lhe semblante. Então aqui foi a primeira vez. No mundo. Que Deus chama Caim e Abel. Os primeiros filhos de Adão. Para um culto. E pediu a eles. A premissa. Desse mês. É o mês. É o mês. De Itamos. O mês que Deus separa. Para casar. Ou separar. E é nesse mês. Que nós devemos fazer. Como Abel. Entregar a nossa premissa. Amados. O sonho que eu tive. Meses atrás. Deus diz. Chame o povo. E diga para eles. Você já conhece Deus. Vocês já receberam. Presentes de Deus. Vocês já foram curados por Deus. Vocês já foram abençoados. Vocês conhecem a palavra de Deus. Vocês conhecem a igreja. Vocês conhecem os pastores que tem. Agora decidam. Ou você serve a Deus. Ou separa. Deus quer fazer essa separação. Observe. Essa praga que atingiu o mundo. Houve uma. Separação. Aqui. Tem alguns que estão unidos dentro de casa. E tem alguns que estão separados. Não podem se aproximar. Então isso é muito sério. Que nós precisamos atentar para isso. E dizer. Senhor. Eu quero. Casar contigo. Eu quero continuar contigo. Eu quero te servir para sempre. Então hoje é importante fazer essa oração. Coloque a mão no seu coração. Se você quer casar com Deus. E ficar sempre com Ele. Então diga para Deus. Senhor. Eu estou sim naquele grupo. Dos levitas. Que não aceita bezerro de ouro. Em nossa casa. Em nossa vida. Em nossa empresa. Eu estou naquele grupo. Que se levanta contra. Aqueles que roubam o Senhor. Aqueles que se. Aqueles que se aproveitam. Da benção de Deus. Mas nunca trazem a premissa para Deus. Aqueles que se. Recebem. Do ouro. Da prata. Da riqueza. Mas nunca. Entregam o seu dízimo a Deus. Eu não quero. Estar nesse grupo Senhor. Eu quero estar no grupo. Dos levitas. Aqueles que lutaram. Defenderam. Defenderam o nome do Senhor. E o Senhor nos levantou. Para construir. A arca. De. Deus. Pai. Receba. A minha vida. Receba o nosso coração. Como. Levitas. Nós queremos te servir. Nós queremos fazer essa promessa. Diante do Senhor. Que todos os meses. No primeiro dia. De cada mês. Nós vamos entregar a premissa. E todos os meses. Vamos. Dizimar o Senhor. Nós queremos ser. Aqueles. Que te servem. Eu e minha família. Serviremos ao Senhor. Diga que assim seja. Então diga bem forte. Eu e minha família. Serviremos ao Senhor. Então essa é a mensagem. Para esse mês. Nesta segunda-feira. Às 18 horas. Começa o primeiro dia. É. Dois dias. De Rosh Kodesh. Dura dois dias. Porque Deus dá oportunidade. Dupla. Para quem quer. Primiciar o Senhor. Então que Deus te abençoe. Shabbat. Shalom. Na homenagem. Jesus.